Mano, muito foda. Ficou muito foda, olha lá. Tipo uma rentaizinha, né? Esse é o Arroy, né? Arregal. 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 Qual que é o outro fetiche? O quê? É fetiche, não é? De ser suminista. É, pode ser. Ai, me bate. Igual da minha cara. Isso, faz aquela carinha do Emude lá.